Uma antiga sala, num templo em ruínas, com as paredes cobertas de musgo e marcadas pelo tempo. Quatro braseiros robustos, ornamentados com runas arcanas e com o metal todo corruído pelo tempo, ocupam essa câmara. Uma chama vacilante surge quando cada um deles é aceso, liberando uma densa fumaça escura e espessa que se ergue lentamente, enchendo o ar com um curioso aroma. Elas convergem para o teto, no centro da sala, em uma espiral mística que gira e se contorce à medida que se condensa e começa a formar uma figura, lentamente delineando um ser de pura energia. Olá pessoal, o Ogro tá na área trazendo pra você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência vacilando nas preparações de RPG. E no vídeo de hoje vamos acompanhar novo episódio do RPG das Antigas, do Arco, dentro do Bosque dos Esquecidos. Eles estão explorando o Santuário da Mente Serena, um templo perdido no meio da floresta, e o grupo acabou de acender os braseiros em uma sala de invocação do templo. Alguma coisa tá começando a se tomar forma, se materializando ali na frente deles. É bem aí que a gente começa, a gente vai ver quem aparece e principalmente como vai ser esse encontro. Se vai ser conversa ou se vai ser batalha. Lembrando que lá no final do vídeo tem os pensamentos do mestre, eu comento sobre a minha preparação, meus objetivos, o que eu precisei improvisar. E nesse aqui específico eu vou falar sobre um problema que eu tive nesse episódio. Algo que eu planejei com uma intenção específica e acabou não saindo como eu imaginava, não ficou tão legal, não ficou como eu queria, me deixou bastante chateado com a minha preparação. Tá lá no final do vídeo e agora vamos direto pro RPG. Beleza, essa fumaça, ela se forma e começa a aparecer uma criatura. Ela é bem peculiar, é uma criatura humanoide. Ela tá segurando na mão direita um escudão de um metal bonito, brilhoso, meio dourado assim. Na mão direita ela tem uma espada, também bonita. A armadura dela é toda em tons prateados, meio amarelados, puxados pro dourado. Parece ser um humanoide, mas ele é meio grande, cara. Ele parece alto, ele é forte. Ele tem a pele negra, ele tem uma carecona assim. E atrás, nas costas dele, cara, tem duas asas bonitas, cara. De uma pena branquinha, branquinha, branquinha. Do jeito que ele vai saindo, como se ele tivesse sido sumonado dessa fumaça. Ele vai meio que descendo assim. Ele abre as asas e ele meio que plana. O local, ele não é muito alto. Então, o maluco fica meio apertado ali. Mas ele meio que plana assim, tá ligado? Se não tem foto, não tem problema. É bicho bunda. Não deu tempo pra fazer a foto, mano. Mas o token dele é bem foda, tá? Dá pra vocês terem um pouco a ideia. Ele vem descendo, ele abre as asas assim. Ele vem descendo. E no momento que ele tá descendo com essas asas abertas, meio que planando, ele vai olhando vocês, tá? E ele vai olhando em volta assim, pra localizar quem tá à vista, quem não tá. Ele vai olhando pra cada um de vocês. E ele fica meio que flutuando. Ele fica batendo as asas devagar assim. Levitando. Levitando, obrigado, Beto. A uns 20, 30 centímetros do chão, assim. Alguém quer fazer e falar alguma coisa? Eu quero, eu quero. Nobre representante, viemos em nome de Gaolim. Estamos felizes em lhe encontrar. Beleza, você fala essa parada. Ele olha, ele tem uma voz, uma voz meio grave. Ele fala assim. Representante de Gaolim, eu não lhe conheço. Aliás, não conheço nenhum de vocês. Ele olha em volta e ele fala assim. O que aconteceu aqui? Prazer, Terêncio. Agora já nos conhecemos. Estou certo que não reconhece também esse lugar, porque ele está praticamente destruído. Certeza também que há muito, você não é chamado aqui pra esse plano. Eu me chamo Stuart, faço uma referência. Terêncio, Stuart. Ele faz uma referência assim. Eu me chamo Zaquiel, mas você tem razão em uma coisa. Faz muito tempo que eu não sou chamado aqui. Faz uma referência. Eu tenho razão em muitas coisas. Mas aqui, nessa situação, é que esse templo foi destruído por um incidente, acidente. Não se sabe ao certo. E já se passaram mais de 50 anos, certamente aí, da sua última aparição. Pois, desde aquela época, ninguém mais percorreu esses caminhos. O que aconteceu aqui? Aparentemente, um dos moradores aqui, um dos assessorados, teve uma crise e acabou explodindo o lugar todo. E desde então, o templo não foi reconstruído. Onde está Zob-Han? As informações que nós temos é que ele pereceu nesse evento importuito. E desde então, ninguém assumiu ele também na prestação. Realmente, o templo foi descontinuado. Zob-Han era amigo seu? Gawelin me deu a incumbência de ajudá-lo. Ele fazia um trabalho aqui muito nobre. Tememos que Zob-Han tenha deixado este mundo. Eu entendo. Até porque faz muito tempo, né? Então, não sei. Tiflin vive muito. Ô, Turin. Tiflin vive muito? Turin, você está mais desperto agora? Você estava com um cara meio bobona? Você está bem aí, Turin? É, eu estou melhor agora. Porque antes eu estava meio, mais ou menos, né? Aí eu não prestei muita atenção no que aconteceu nos últimos dias aí. Eu fiquei meio confuso, assim. Mas aí eu vou seguir agora, assim. Eu vou ver se eu sou melhor na cabeça. Estava com ela tudo de cabecinha, assim. Mas agora eu estou melhor. Tiflin não vive muito, não, né? Não é que nem o Elf. Eu vive muito. Eu vive pra caramba, assim. A gente que é Gifian também vive bastante. Mas eu acho que Tiflin não. Tiflin vive mais, assim, mais legal mesmo. Mais normal. Mas ele morreu. Mas eu acho que não foi de morte morrida, não, né? Eu acho que foi de morte acidental aí. Não foi, não? Será que aconteceu alguma coisa assim com ele que ele morreu? Eu não lembro. Porque eu não estava na aventura aí, duas aventuras atrás. A história é que esse lugar cuidava de pacientes com distúrbios, com doenças ou com problemas, maldições causadas por magia arcana. E a história é que um desses pacientes teve alguma treta, alguma crise, alguma coisa e explodiu o lugar todo, cara. E desde então, o lugar está destruído, barra abandonado. Mas assim, a gente tem a informação de como que esse cara apareceu? Que cara? O clérigo que ele ajudava, que ele foi mandado pra ajudar. Ele mandou... O Tiflin. Esse clérigo, ele foi o fundador do templo. Mas sabe como que ele morreu? Na explosão, provavelmente. A gente não tem certeza. Eu não lembro. Eu acho que sim. Acho que foi confirmado que ele morreu na explosão. Morreu todo mundo. A informação é que morreu todo mundo. Ah, então, a gente fala pro cara. Então, é que aconteceu o seguinte, né? Como aqui cuidava das pessoas que às vezes tinham problemas, as pessoas que têm problemas às vezes causam problemas. Aí aconteceu um problema que explodiu e esse problema da explosão acabou gerando o problema de explodir a região inteira aqui. E aí, o clérigo, que é esse Tiflin ilegal que seu Deus mandou você cuidar dele, a gente acha que ele meio que voltou pro Deus durante essa explosão. Isso é que você me entende, né? Que é, assim, uma forma de falar que ele morreu. Ele fica olhando pra vocês e ele fala assim, então o meu trabalho aqui terminou. Não? Como assim que terminou? Qual era o seu trabalho aqui? Apesar de assistência ao Zuberã? Sim. Não ao lugar? O lugar está destruído. Ele olha em volta assim. Não tem mais pacientes aqui. Não tem mais clérigos de gauelinha aqui. Mas você acha que... Mas tem alguém aqui, né? Os dois estão falando junto e eu falo. O que a gente quer perguntar é se o senhor pode ajudar a gente. E por que eu deveria ajudá-los? Pra que vocês precisam de minha ajuda? Toda ajuda sempre é bem-vinda e nós rezamos para o mesmo Deus. Eu vou soltar um foda-se. Tá, calma aí, não. O cara fala sério, não. Ele fala sério. Eu não tenho nenhuma obrigação e nem nenhum motivo pra ajudá-los. Rezar para o mesmo Deus não é motivo o bastante. Pode falar, Tênis. Mestre, a porta tá fechada? Tinha uma porta ali atrás dele. Tem uma porta atrás dele fechada. Tá fechada. Não, não. Você tá certo mesmo, assim, né? Não é porque a gente segue da mesma religião que a gente é a mesma galera, né? Mas, assim, querendo ou não, todo mundo aqui, porra, gosta de Galilinho, eu gosto de Galilinho, você gosta de Galilinho, ele gosta de Galilinho. E a gente pode se ajudar, né? A amizade ali, coisa e tal. Tem alguma coisa que você quer? Tem alguma coisa que a gente pode ajudar? Porque aí, se a gente te ajudar, você ajuda a gente, entendeu? A gente precisa de informação. A gente precisa de uma ajuda aí que, às vezes, você pode dar pra gente. E aí, a gente pode ajudar com o que você achar que você precisa, né? Você falou agora que você tá sem emprego aí, pô. Conheço a galera aí. A gente pode arrumar algum esquema pra você aí. Meu trabalho aqui era ajudar com os aflitos. Vocês me parecem perfeitamente bem. Mas, assim, agora que você tá sem emprego, o que você quer fazer? Você quer reabrir esse templo? Porque a gente pode ajudar, talvez, a reabrir isso aqui, né? Imagina se a gente reabre aqui, aí tu vai ter um emprego de novo. Ou, talvez, você pode ser transferido pra ajudar os enfermos em outro lugar. A gente conhece uma galera lá na cidade que, às vezes, pode aceitar a sua ajuda aí. E você continua com a sua missão sagrada. Se eu não me engano, quando a gente vem aqui, a gente tem uma missão sagrada, né? E aí, a sua missão sagrada não acabou. O que acabou foi só o lugar. Eu tenho outras tarefas. Eu não preciso desse templo. Ah, então tá bom, então. Se vocês não podem tocar esse templo, não faz sentido nenhum reativá-lo. Sem Zubhame, esse lugar, ele olha e volta mais uma vez, são só ruínas. E, Zaquiel, se a gente precisar falar contigo novamente aí, como é que a gente pode fazer? Faz um cheque de persuasão, Xux. Que eu não sei se eu vou te dar a melhor resposta, não. Uta, quase foi um Xenote. Um XIII. Ele olha pra você, ele fala assim, vocês não têm nenhum motivo pra me chamar novamente? Assim, você pode responder, então, a pergunta pra gente? Porque a gente meio que tava querendo uma chave pra resolver uma parada aí. Se você tem uma informação aí, a gente pode saber esse negócio da chave aí. Você pode falar pra gente, pode ajudar a gente, porque é uma chave legal, né? Chave? Ele olha pra você com interesse, assim, em tudo, hein? Tipo assim, o Gaúlin, ele botou esse metal, tem esse rolê, ele não é contra fazer essas paradas, né? Ele botou pra fazer mesmo, não é? Acho que sim, cara. Sei lá. Ah, beleza. Não, não, não. É porque a gente se deparou aí com um poeminha legal que fala de uma chave e umas paradas que Gaúlin deu pra gente aí, pra gente poder forjar umas paradas aí, entendeu? Só que a gente precisa da chave pra forjar. E aí falaram que a chave era aqui. Aí a gente veio aqui atrás dessa chave, tá ligado? Eu sei do que vocês estão falando. Esse é um conhecimento há um tempo perdido e a gente precisa recuperar ele. Zoubi Han era guardião de uma chave, uma chave que dá acesso a outro templo, um lugar sagrado pra Gaúlin, um lugar de criação. É porque, assim, no momento não tá criando nada, né? Porque não tem ninguém lá. E eles estão atrás dessa chave. É, estamos aí. Ela se encontra aqui, sim. Mas pra... Que bom. Mas pra adquiri-la, vocês terão que se provar. Pô, então tá bom, então. Vamos lá, a gente vai fazer essa aprovação aí. Qual que é a prova de proficiência? Isso. Vocês terão que descobrir sozinhos. A chave não está comigo. Ela está escondida no templo. Você sabe mais ou menos pra onde que a gente tem que fazer essa aprovação, essa prova. É passando essa porta aí, é voltando lá pra trás, é aqui nessa sala, onde é que é? Ele meio que dá um sorriso assim, e aí ele fala assim, busquem nas sombras o que foi escondido. A chave está oculta, onde os ecos se espalham. Foi ele que escreveu o poema. O templo tá meio destruído, né? Então, tipo, a gente não sabe aí, né? Se de repente o cara que arquitetou esse negócio, né? Pensou num negócio, aí onde tá? Era pra ter eco, não tem mais. Tá tudo destruído, né? Então, se você puder dar uma pista aí pra gente, dá uma força aí. Parece que você sabe. Você tá entendendo e parece que você sabe aí, rapaz. Ele de novo dá meio um sorrisinho, ele fala assim, eu sei exatamente onde a chave está. E eu não acredito que esse local estará destruído. Ah, já é, então. Eu vou mandar mais uma persuasão. Podemos passar essa foto de boa aí. Uma dica. A forma como estará. O que leva você a crer que essa parte não vai estar destruída? Ele olha pra você, River, ele fala assim, isso faz parte do desafio. Ó, então já é, então. Se você precisar de ajuda, a gente tá sempre por aí, beleza? O Turing, a gente já se apresentou, né? Já se apresentou. E é isso aí, chama pra nós aí que a gente tá pra ajudar, pô. Tamo pra jogo aí. A gente vai lá então. Valeu. Obrigadão. Se quiser, eu consigo. E boa sorte aí no mercado de trabalho. Imagino que depois, se tiver necessidade, tem meios de entrar em contato com a gente. Vocês vão atrás da chave. Positivo. Positivo. Eu gostaria de voltar a entrar em contato com vocês, caso se provem dignos. Eu faço uma reverência. Mas pra fazer isso, eu precisaria marcar um de vocês. Marcar como? Ele olha pra você, Brock. Aí ele fala assim, vai doer só um pouquinho. Ah, moleque, assim, se os meninos não fizeram nada, eu estico a mão pra ele. Falei, não, não, tá beleza. Vamos embora, vamos embora. A gente tá perdendo tempo aqui. Marca aí e vamos embora porque a gente tem que resolver essa parada aí. Valeu, valeu, valeu. Pode marcar. Passa uma referência, né? Que tipo de marca? Eu não tenho uma tatuagem? Eu jogo assim. Eu já tô pra jogo aí. Turin foi pra jogo? Turin, ele olha pra você, Schulte, mas o Turin tinha falado primeiro. Ele vai até você, Turin. E você vê, cara, a espada dele meio que brilhar e ela fica meio alaranjada, assim, como se estivesse incandescente. E ele estica o pomo da espada, assim, o braço dele. Não a lâmina, né? A parte de baixo, assim. E ele pede a sua mão, ele segura o seu braço, você deixa, você sente a parada quente, tá ligado? Aham. Tá. Ele marca as costas da sua mão aqui, assim, como se fosse por cima do punho. Ele dá só uma encostadinha com o punho da espada. Você sente queimar, assim. Não é pra caralho, não, mané. Se fosse fogo, se fosse uma parada de mar cagado, teria ardido pra caralho, sacou? Mas ele dá só um susto, assim, ó. É que susto? Uma queimadinha. Você não sente nada, cara. Mas dá só essa queimadinha, assim, você não sente nada diferente. Ele olha pra você, os olhos dele dão uma brilhada, assim. E aí ele volta a fazer uma referência. E ele fala pra você, assim, podemos... Eu poderei contactar vocês agora. Alô, alô, testaram, testaram? Beleza, beleza, beleza. Ele pegou a espada, ele pegou a espada, ele disse que ia doer um pouquinho, deu uma encostadinha e deu uma queimadinha. É isso? Isso. Com a espada. Exatamente. É. A quinta série fez uma ola agora. Quando deu uma encostadinha com a espada, deu uma queimada. Ia doer um pouco. Isso. Nas costas, da mão. Isso. Beleza, ele fica olhando pra vocês e ele abre as asas, assim, como se ele fizesse uma menção que vai embora, tá ligado? Uhum. Beleza, referência... Sai, é. Espera ele sair e a gente sai também. A gente espera ele sair e a gente vai na portinha ali pra ver qual é. Tá, beleza. O olho dele volta a brilhar, a fumaça volta a se agitar, assim, meio que no teto da parada. Ele bate as asas, ele movimenta as asas, ele vai subindo e ele desaparece no meio da fumaça, cara. E os braseiros, os braseiros apagam, velho. O Gruntar, esses braseiros eram consumíveis ali, né? Tipo, o carvãozinho que tava ali, ele apagou todo ou ainda continuou lá? O carvãozinho continua. Quer dizer, porra, de novo, a gente não tinha descansado ele. Filma de novo, filma de novo. Não paro. Só pra testar, irmão. Você não tá testado aqui, ó. Não sei como te chamar, pode ir. Foi mal, liguei a errar, tava tentando falar com minha mãe. Beleza, o maluco vazou, cara. Gruntar, vamos manter essa porta aí pra ver qual é? Pra dar uma olhada geral ali. É só ficar mandando procurar armadilha e tudo mais aí, eu vou fazer as guias de... Stewart vai procurar armadilha? Basicamente, vamos. Estou ficando a impressão aí, eu deixo ele procurar aí. Stewart, eu nunca procuro armadilha, porra. Caralho. Que babado. O Dan falou especificamente que o chute não liga. Eu lembro disso. Não liga muito pra isso não. É verdade. Mas você pode procurar se você quiser. Vou, vou. Vou deixar o River. River, dá uma olhada aí, vê se tem uma dica. Pessoal, vamos fazer o seguinte, é melhor falar que eu te ajudo, rola um D20. Sabe por quê? Porque eu não consigo acessar essa parte da minha ficha, não tem jeito. Caralho. Não chega lá embaixo, eu vejo o Tools, aparece o Tools e eu não consigo ficar lá embaixo. Rola um D20 aí, pô. Depois a gente vê aí. Só rola um D20 aí, Rafa. Caralho. Eu tinha 20 com a minha feia aqui. Eu sabia que isso ia acontecer. Se a ficha é antiga com 5 anos, a galera não aprendeu, pô, com a ficha nova agora, resetou. Resetou. Boa, River. Viu, não falei? Não falei, achou tudo aí. Beleza, cara, achou tudo, River. A parada é a seguinte, River, você para, começa a olhar. Essa é uma porta, uma porta dupla de madeira grandona assim. Você começa a olhar para um lado, para o outro. Aparentemente não tem nada, não tem nenhum problema, tá? Inclusive, cara, essa porta não está trancada, não. Você parece estar aberta. Eu não vejo nada de madilha. Tá bom, Iago. Pode abrir aí. Mas eu consigo entrar aqui? Como é que é? Não posso entrar. Só clicar na porta. Quando você abre essa porta, cara, você vê um lugar que está bem detonado pelo tempo, tá? Meio que destruído, arrebentado. Tem uns escombos que caíram, tem muito limo, tem muito fungo que está aí espalhado, um monte de madeira quebrada, tem uma mesa detonada. Mas a vibe que vocês têm, a impressão que vocês têm, no meio dessa bagunça, dessa destruição, é que era um lugar mais de estudo. Tem um canto que tem uma prateleira, um armário que está mais ou menos intacto. E tem alguns livros por ali, sabe? Tem... Parece ser uma mini biblioteca, um canto de estudo, alguma coisa desse tipo. Parangaricutihimihuaru mejiarmo. Castei, tá? Beleza. Pergunta, eu vou ver se tem alguma coisa de valor ali, sabe? Vou dar uma apelhada aí. Dá um certo mesmo para ver se tem alguma coisa de interesse, não só valor, né? Faz check de percepção, galera. Quem quiser procurar alguma coisa. Não, se todo mundo rolar, não tem vantagem, não. Se alguém for ajudar... Ah, não. Eu prefiro ajudar. Só me diz o que vocês querem fazer. Todo mundo tirou a paragem da minha ajuda. Tá. Eu vou... Opa! E aí, quem foi isso aí? Foi tudo. Foi eu procurando. Beleza, vocês começam a procurar. Vocês têm essa impressão de que era um lugar de estudo. A mesa, infelizmente, está quebrada. Mas nessa prateleira, nesse armáriozinho, tem alguns livros que restaram. Muitos deles estão meio detonados, estão meio desgastados. A parada aí é muito tempo, muito velha. Mas também não tem nada que destruir esse negócio. Então foi ficando, tá empoeirado, tá meio detonado. Vocês veem alguns livros falando de gauelinha, alguns livros falando sobre o próprio bosque. Essas propriedades da névoa que vocês encontraram por aí. Mas no meio dessa parada, ô Turing, você encontra um rolo, cara, que é uma espécie de pergaminho, né? Um scroll. E você percebe que não é um scroll comum, não é um pergaminho comum. É uma parada mágica, velho. Tem um pergaminho aí com algumas magias. Opa! Magia nova pra lista. Magia nova, cara. São três magias. Caralho. Bluff, Spider Climb e Magic Weapon. Porra, fico felizão. Narrador, eu quero fazer uma parada. Fala comigo. Talvez aproveitando esse vintamo aí, se você me permitir. Pode falar. Eu pego um pouquinho do meu cantinho de água. Eu não sei como é que a gente tava de água antes aí. Mas eu quero ir derramando nos cantos, nas paredes e nessa sala, pra ver se a água escorre pra algum lugar, tá ligado? Porque normalmente quando tem uma parede secreta, né? Ela entra por dentro, assim, dessas fissuras, caso tenha uma passagem secreta em algum lugar. Tá. Então eu vou usando a água pra ver se eu descubro algum lugar secreto aí. Maneiraço. Cara, seguinte. Você vai jogando essa aguinha e você começa até a desanimar. Porque não tem nada, tá tudo ali contido. É até meio ruim porque tá cheio de lodo, limo e tem parte da floresta que cresceu aí. O lugar tá fechado há muito tempo. Você passa pela sala inteira, não vê nada. E aí meio que te dá um estalo, sabe? Pô, tu passou na sala inteira, mas não passou atrás da prateleira, atrás desse armáriozinho onde você achou os scrolls, sabe? Tipo, aqui assim, né? Porque tem que deslocar. E aí você te dá esse estalo e você fala, pô, se tiver alguma coisa escondida pode ser atrás desse negócio. Você meio que puxa de ladinho, faz o mesmo esquema e você vê que tem uma entrança, cara. Que a água, do jeito que você tá descrevendo, ela passa um pouquinho, sim. Como se tivesse uma passagem ou alguma coisa assim, atravessando a parede. Não, tô de bobeira aqui, pô. Ô, galera, 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 a água tá entrando aqui, tá? Eu vou ali na outra sala ver uma parada. Enquanto isso, vocês veem aí, se vocês veem essa passagem secreta aí. Eu aponto pra eles e vou fazer um lanche ali na outra sala. Tem um pouco, deixa eu abrir aqui. Que rola um perception ali, mestre. Perception? Como vocês já sabem que tem alguma coisa aí, rola com vantagem. Eu volto pra procurar então, pra ajudar os meninos. Se tá todo mundo rolando com vantagem, eu vou rolar também. É, tem ideia. É, não é. Vamos lá, vamos lá, guys. Esse porra, cara. Eita, porra. O River acho que tá bom. Vocês percebem que tem uma parada escondida aí, tá? E começa a procurar, o River encontra um canto, o Stuart também. O que mais demora é ver aonde que vocês conseguem abrir. Vocês conseguem ver a parada dividida, mas vocês não tão achando onde abrir. Demora um pouco até que vocês encontram uma espécie de um mecanismozinho escondido. Aperta ali e isso destrava a porta. E aí é uma questão de meio que empurrar ela meio de lado e ela abre, tá? Tem uma passagem secreta. E é só uma espécie de um container. Quase que fosse um armáriozinho. Uma coisa bem pequena, escondida. E dentro dessa parada tem um tesouro. Que é isso que eu tô vendo aqui. Legal. Quando você abre esse negócio, tem esse espaço. E aí tem quase como se fosse uma estátua, uma espécie de uma estátua. Mas é só um busto. Só daqui da cintura pra cima. E é quase como se fosse um manequim de hoje em dia, tá ligado? Não tem formato, não tem olho, não tem orelha, não tem nada. Só que no pescoço dessa estátua tem uma espécie de um amuleto. Com uma corrente relativamente grossa. Ela é uma corrente prateada. Como se fosse o pingente, né? A parada desse amuleto, ele é arredondado. Uma espécie de oval, assim. Com uma gema avermelhada. Tá, é o seguinte. Eu vou te falar o que isso aí faz, tá? Tamo no foro. Se eu não preciso identificar, eu vou te passar. Oh, faz assim. Roda um D20 aí. Se fizer sentido, pega. 10. Na média. Vai ser isso aqui, cara. Os dados falaram. Os dados falaram. 10. Você ganha esse item. Ele faz uma descarga cônica. Uma vez por dia, você pode usar a sua ação bônus pra projetar um cone de energia de 4,5 metros. É 15 pés. Dando 2 D6 de dano na área. Rola mais um D20 aí pra mim. Só pra ver qual é o dano. 7. Não, não importa. É aleatório. É necrótico, tá? Túlian. Você faz essa parada, revela o item. Tem esse busto. Tem esse medalhão. Claramente, ele parece ser um medalhão especial, né? Muito valioso. Cara, essa passagem secreta é só um buraquinho ali onde tá escondido. É só um buraquinho que esconderam esse negócio, cara. Fizeram isso aí pra esconder esse negócio. Aparentemente, não tem mais nada aí nesse lugar. Patrão. Fala comigo. Fala, meu amigo. Lê de novo o poeminha lá. Como é que é? Na escuridão, onde os ecos... Eu abri aqui. Eu leio aqui, ó. É na escuridão do bosque, onde os esquecidos descansam. Então, assim. Essa chave se oculta, onde os ecos se espalham. Busquem nas sombras o que foi escondido. No templo sagrado, onde o conhecimento é tecido. Gruntar, como é que tá a iluminação desse lugar? Tudo escuro, mané. A luz, se eu não me engano, foi você que fez na espada do Terence. Seguinte. Eu apago a luz da espada do Terence. Olha o Kigouvi. Kigouvi. Por que que apagou? Por que que Jorandir apagou? Jorandir, você tá vivo. Fala comigo. E eu procuro aonde foi escondido os itens que a gente achou aí no escuro agora. Ô, Turi. Tinha aquele negócio lá de ver coisa mágica? Aquela magia lá de ver magia? Ah, boa ideia, boa ideia, boa ideia. Daqui a pouco... Vamos testar. Deixa eu só ver se o... Se o poema é literal aí. Se ele for literal, vai ter alguma coisa aqui escondida no escuro, cara. Mas eu não acho que seja essa sala, não, viu, Turi? Eu acho que isso aqui, onde o eco se espalha, eu acho que é ou embaixo da abóboda ou no lugar de oração, né? É porque eu cheguei agora, eu não tô nem onde é que a gente tá, pô. Panestras, escultos, não, tranquilo. Eu tava na direita. Vocês desceram, vocês estavam numa parte que era mais terraço, vocês desceram uma escada e essa parte subterrânea, andaram alguns corredores e chegaram aí, tá? Vocês andaram um pouco. Eu apaguei todas as luzes, tá, galera? Quem não tem Dark Vision vai tá no escuro. Não, não acontece nada quando eu faço isso. Não, Turi, nada muito diferente não, cara. Vocês vão tá tateando lá pra procurar as coisas. Beleza, eu ligo de novo, então. Pessoal, eu acho que uma dica importante o mestre deu quando o cara falou que acredita que essa sala vai estar intacta. A sala que tá a chave, né? Onde tá a chave deve estar intacta. Eu acredito, ele tem confiança de que a sala está intacta. Assim, relendo o poema aqui, eu vou ler ele todo de novo, tá? Aí o segundo parágrafo. No coração do bosque, onde os esquecidos descansam, essa chave se oculta onde os ecos se espalham. Busquem nas sombras o que foi escondido no templo sagrado onde o conhecimento é tecido. E aí, assim, no coração do bosque, onde os esquecidos descansam, remete aí a alguma coisa de cemitério, de alguma lógica dessa, né? Eu acho que se remete... Não, eu acho que se remete a esse templo onde a galera era tratada, pô. Sim, verdade. Os esquecidos, né? São os doentes, talvez. Isso. Muito bem. Então, essa a gente já matou. Essa chave se oculta onde os ecos se espalham. Os ecos se espalham em algum lugar que tem... A gente tava pensando em uma abóboda, alguma coisa do tipo. Mas agora eu tô pensando numa plenária ali, no lugar central ali da igreja, onde o culto era feito. O tecido. Mas tem aquela abóboda central do templo. Eu acho que o Rafa tá certo aí que o que vai matar o lugar é onde o conhecimento é tecido. Ou o conhecimento é tecido só tá fazendo referência a esse templo, de forma geral. Eu tô entendendo que no templo sagrado de conhecimento é tecido, é... É o templo de Gauelin. Sim. O templo de Gauelin. Busque nas sombras o que for escondido. Então, assim, é um lugar que não bate sol. Tem que buscar nas sombras, né? Então, o lugar certo não pode estar com luz. Ou talvez buscar durante a noite. E aí tem que achar onde que os ecos se espalham. Mas aí, é por isso que eu quero ver a progressão do poema e o que faz referência. Por exemplo, já teve alguma coisa de eco na região? Não. Vocês não viram nenhum lugar que vocês passaram que teve esse eco. Inclusive, eu acho que alguém testou nessa abóboda aí, naquela parte lá. Alguém gritou. Se eu me lembro bem, alguém gritou pra testar e não... Mas tava tudo quebrado, né? Ou não tá? Tava tudo quebrado. Tava, tava tudo quebrado. Então, eu vou mudar nessa sala aqui, porra. Ou eco. Eco. Nessa sala aqui. Eco. Eco. Cara, tem um pouquinho de eco porque o lugar... É aquele que eu sento na casa nova, que não tem muita coisa, que dá aquele pouquinho de eco. Mas não é nada estrondoso, nem épico, nem nada, tá? É bem... Bem parada física mesmo. Não te parece ser algo relevante. É, vamos voltar pro lugar central lá, pra parte... Pra andar subsolo, né? Pro primeiro andar de baixo, da abóboda. Vamos voltar aí, pô. Volta aí, então. Eu não sei... Pode voltar, se quiser. Tudo de boa, tá? Vamos explorar um pouquinho mais o lugar. A gente não explorou embaixo, né? Tô certo. A única coisa que ele falou que eu acho que, porra, pra gente é aproveitável, que o porra de Nerminho inventar isso, é o lance de que, porra, essa câmera provavelmente tá intacta. Pois é. A impressão que eu tenho aí, pode ser maluqueira, isso é na minha cabeça, é porque vai tá intacta porque ela é escondida, ou porque ela é mágica, ela tá num pocket, num outro plano, ou coisa assim, tá ligado? Então, mantém o problema de como a gente chega lá. Mas, obviamente, se a gente achar uma câmera intacta no meio do caminho, ajuda, né? A gente chegou a explorar o andar de cima todo? O andar de cima, ele era meio abertão, assim. Vocês olharam praticamente tudo. Vocês acharam aquela fonte que dava bênção, lembra? Aí tinha uma escadaria que subia e tinha a escadaria que descia. Vocês desceram. Mas em cima não tinha muita coisa, não. Era um lugar mais abertão, mesmo. Vocês exploraram um pouco em cima também, tá? Exploraram muito, não. Um pouco, é? Só o lado direito aqui, no lado esquerdo a gente não foi. Você falou que tinha... Então, vambora. Naquele átrio, sei lá, tinha uma escada que subia e descia. Isso. Aí vocês desceram. Vocês não subiram. Não. Então tem lugar pra explorar ainda, pô. E a gente desceu, pessoal. É isso que eu ia falar pros meus companheiros. Antes da gente ficar conjecturando, tentando matar a coisa, vamos explorar tudo. Vamos andar, vamos ver o que a gente descobre. Porque às vezes a gente descobre uma coisa que ajuda a gente, em vez de ficar aqui batendo a cabeça. Não, a gente não vai soltar lá, pô. A gente tava viajando aqui. É, batendo a cabeça na parede. Eu esqueci de falar isso no resumo, né? Mas alguém apareceu lá embaixo, vocês conseguiram ver. Ele sumonou um elemental. Lembra? Aí vocês lutaram... E o maluco sumonou o elemental e vazou. Vocês lutaram, depois desceram. Mas aí não encontraram a pessoa ainda que fez esse sumon. Tá, calma aí, guys. Quando vocês chegam aí, tem uma sacanagem. E eu não tô vendo ninguém. Seguinte, quando vocês chegam de volta nessa sala, que tem esses buracos aí, que tá meio zoado, vocês percebem uma parada. Um pouco acima de vocês, um pouco pro norte, assim, tem uma parada flutuando. Ela é meio azulada, tem uma forma meio esférica, assim. No primeiro momento é até meio ruim de ver, porque a luz tá no terreno, vocês tão andando meio bagunçado. E na hora que vocês aparecem, essa esfera, ela dá como se fosse uma espécie de uma reagida. Ela dá um solavanco e ela meio que vem pra cá, assim. Sai da visão de vocês. Narrador. Oi. Eu reconheço essa esfera como aquela magia de observação? Cara, Turing, você não sabe exatamente que magia é, mas faz sentido, tá? Estamos sendo observados. Ele era um olho de observação. Eu vi no Bald's Gate. É, beleza. É muito parecido, é isso aí. Ele tá ali ainda ou ele some? Você vai avançar? Ele foi pro canto, assim. Eu vou sair pela porta e vou arremessar o meu Rendax. Roda aí. Tá me ter porrada nesse troço? Tá me ter porrada também. Brock, é meio ruim de acertar, cara. Você joga o seu machado, a esfera, ela se mexe assim. É muito bizarro. Seu machado passa, ele é pequeno. Você não consegue acertar. Tendente, você vai avançar aí pra bater no bicho? Vou correr na hora que eu vejo o Brock sacando o machado, arremessando. E tipo, o olhar do Terencio vai passando assim, vai acompanhando. Aí ele pensa, mas então se dá pra acertar, dá pra bater. Eu vou correr atrás. Tipo, vou correndo atrás do machado e vou meter a porrada. Bate aí. Terencio, se liga, porque muitas coisas acontecem nesse momento. Ai, calma. Ih, por favor. Nenhuma delas era o que eu queria. Nenhuma delas era o que você queria. A primeira coisa que acontece, Terencio, quando você vem correndo pra dar porrada, você sente uma vibe esquisita. E talvez até por isso que você errou miseravelmente desse jeito, cara. Porque quando o Brock jogou o machado, você sentiu que a criatura desviou. Mas quando você veio pra dar porrada, você sente que essa esfera, ela se aproxima de você. Quase como se ela estivesse te abraçando, te chamando. Tipo, vem, me bate mesmo. E aí você estranhou e bateu meio torto e acabou errando, tá ligado? E quando você gira o Jurandir pra dar essa porrada, você erra. O negócio tinha se aproximado muito, a espada é grande. Você acaba errando, vazando. E na hora que você erra, você sente um calafrio passando pelo seu corpo. Você sente o Jurandir tremendo na sua mão, cara. E esse calafrio aumentando. E seu braço, que já tá escamoso, sua lateral, que já tá escamosa, você sente aquela sensação se espalhando. Você tava com esse braço direito e o lado direito tomado. O que acontece, Terencio, é que agora você sente o seu lado esquerdo do corpo se transformando. Você sente esse calafrio, seu corpo vai enrejecendo, você sente sua pele se transformando nessas escamas por debaixo da sua armadura. Dá um certo desconforto. e agora você tá com essa parte, o seu tronco tá todo tomado de escamas. e mais o seu lado direito. Oi? Porra, no combo também? É no 20 e no 1? Ué. É a primeira vez que você tira um usando o Jurandir. Eu acho que é a primeira vez que eu tiro um usando o Jurandir. Eu tenho mais um ataque ainda, porra. Não precisa atacar. Porque você gira esse negócio e como eu te falei, a esfera, ela vem se aproximando de você. Você erra o ataque e quando você erra o ataque, ela chega perto de você e você quase que vê os pontos dela, ela se abrindo, abrindo rachaduras nesse olho, nessa esfera. E essas rachaduras vão aumentando, tem um brilho e ela explode. faz um save de destreza. Não dá bem que eu tô longe pra caralho. Vê isso que eu tô com a show. Quinzão, quinzão. Quinzão passou, você toma só 4 de dano, tá? Show. Você, na última hora, você vê que vai dar merda, você dá um pulo pra trás, aquele negócio explode, pega em você essa energia, é uma luz avermelhada, pega em você, você sente queimar, cara, e você toma 4 de dano, você dá uma desviada. e esse negócio desaparece daí. Beleza. Vocês percebem onde vocês estão? Que tem essa sala, ela meio que fecha aqui pra cima. É um lugar que tá muito destruído, cara. Tá muito detonado. Inclusive, o chão tá meio quebrado, juntou água aí, o teto dá pra ver que tem umas rachaduras. Lembra que lá em cima tinha rachaduras assim? Vocês tinham que andar com cuidado. Aqui tem uma passagem que outrora aparecia uma passagem legal, mas agora tá tudo detonado, tudo desmoronado, tá? E a gente não foi por aí ainda. Vocês não foram ainda não. Essa parada, ela leva pra uma área que é bem embaixo da abóboda. É um lugar que tá todo destruído, velho. O chão tá quebrado, as colunas estão derrubadas, vocês conseguem olhar pra cima e ver a abóboda, vai devagar, e ver a abóboda lá em cima, né? Tá entrando luz do dia aí, inclusive a galera, vocês devem estar percebendo que aí tá iluminado, tá? Porque entra luz do dia lá pela abóboda e tá quebrado, dá pra ver aí embaixo. Tem alguns sinais de combate aí, tem uns escudos quebrados, flecha, uma lança partida, tem coisas assim. Mas no fundo da sala, tipo aqui assim, vocês conseguem ver que é uma espécie de um acampamento, cara. Inclusive, tem uma fogueirinha ali, tá? Com sinal de recente uso. Tem uns panos assim, jogados no chão, como se a galera usasse pra dormir aí. Tem essa meio que fogueirinha, tem esses sinais de batalha, e aí a sala abre pra tudo quanto é lado, cara. Tem um corredor que abre pra cá, tem uma passagem que abre aqui pra cima, como se o lugar fosse se espalhando a partir desse ponto central. Qual a posição vocês vão estar andando, galera? Porque eu posso assumir que onde o boneco tá, ele tá, e foda-se. Mas se vocês quiserem falar tipo, pô, Gruntarão, Terence vai na frente, e o River vai atrás, e só pra gente... No primeiro momento, onde o boneco tiver, é onde tá. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um pouco diferente, tá? Porque tem cada um indo pra um lado aí que eu tô vendo. Não, cara, nesse caso aí, eu quero ir pro lado que eu fui mesmo. Eu tô achando a galera. Que foi aí da abóboda, né? Beleza. É porque assim, eu tô meio impaciente, tá ligado? Eu quero ir logo. Tô ligado. Vamos, então, puxa aí, puxa o carreto. Carro na mão. Eu vou em direção a esse acampamento, cara. Tô com o Janjir em punho. Beleza, vocês estão preparados, vocês estão meio preocupados, vocês vão andando, à medida que vocês vão avançando, vai dando ângulo, mas vocês veem outras passagens. Eu vou olhando o tal ao redor, não tô só olhando pro acampamento, eu vou olhando pra ver se não tem gente cercando, no alto. Aham. Tô antes de tomar atividade. Beleza. É o seguinte, vocês percebem que essa área, principalmente nesse acampamento, tem muita marca de rastros parecidos com o que o River tinha descrito lá em cima da outra vez, tá? Que são rastros aparentemente serpentilianos, que parece ser alguma coisa rastejando. Tem bastante aí, cara. Tem tanto que não precisa nem de cheque. Vocês conseguem ver claramente esse negócio no chão, sabe? Como se esse acampamento fossem dessas criaturas. Aqui pra cima tem uma parada curiosa. Porque o lugar, ele de modo geral ele tá escuro. Esse centro tá iluminado porque vem luz do lá de cima, da abóbora, né? Então vem luz do sol que dá caminho direto aí. Então vocês estão vendo esse centro. Mas lá pra cima vocês conseguem ver uma área que tem luz passando como se estivesse passando por debaixo da porta. Como o lugar tá todo escuro quando tem um pouco de luz dá pra perceber isso. Então tem uma luz aqui assim, ó. Que tá passando meio que por debaixo da porta. É uma porta que tá toda barricada. Tá cheio de madeira, assim. Coisas que tão travando essa porta. Como se estivesse barricando a porta de alguma coisa que tá presa lá dentro. Então os caras barricaram a porta nesse ponto pra alguma coisa que tá dentro dessa sala não entrar aí. Não sair, né? Beleza? Lá de dentro. E vocês veem luz entrando por debaixo dessa porta, tá? Como se fosse... Parecido onde vocês estão aí? Como se viesse luz de fora e estivesse entrando? Então tá, eu vou tentar olhar ali ver se tem algum lugar que a galera pode estar escondida, sabe? É como teve o olho aí observando a gente e tudo mais. Acho que a galera se articulou ali pra rapidamente se esconder aqui, tá? Então eu quero identificar eles escondidos ali. Eu tô dando um search aí no lugar olhando se tem algum caixote, alguma coisa que o pessoal pode estar atrás ou escondido em alguma fresta ali na pedra. Eu vou rolar um cheque de percepção pra vocês, qual o teu bônus? Faz três. Vou tentar me manter escondido, tá? Rola stealth aí. Chute, você começa a procurar, você tá preocupado, você acredita que tem alguém aí vigiando vocês, você olha pra um lado, olha pro outro. Aparentemente, cara, não tem ninguém aí. Você não vê ninguém escondido. O River se esconde, ele vai ali pra trás de um montinho, se abaixa, se esconde. Enquanto isso, o Brock vai avançando pra parte superior e você tá aí em cima também, né? Eu tô escondido aí embaixo também, tá? Eu me esconde ali. Beleza. Tá, seguinte, essa parte aqui em cima é como eu falei pra vocês, tá? Tem uma porta dupla, uma porta bonita, dupla, que tá barricada. Barricaram por essa... pra não deixar algo que tá lá dentro entrar. Tem passagem pro lado direito e passagem pro lado esquerdo. A passagem pro lado direito parece mais inteira, menos destruída. Pro lado esquerdo parece mais detonada, tá? Vocês não tão separando o grupo... Tá todo mundo separado, maluco. Aqui em cima de mim é a abóboda, é a passagem? Isso, vocês conseguem ver lá em cima, tá? Conseguem ver aquele aramado que tinha, o vidro tá quebrado, mas a luz do dia tá entrando aí. Vocês conseguem ver inclusive o andar superior. você falou que era uns 5 metros de altura, é isso? Acho que era, 5 ou 6 metros. Tô olhando pra cima também, tá? Ver se a galera não tá ali em cima querendo dar a gente de cima pra baixo. Pô, até que é uma boa ideia, hein, Tuxo? É, é, tô ligado. Mas eles estavam embaixo, né? É, pois é, mas aí de ir pra baixo pode ter ido pra cima, né? Tá, calma aí, calma aí. Tu foi lá pro outro lado? Vem andando devagarzinho. Vem andando devagarzinho? Beleza. Eu tenho 27 no meu set de raid, tá? Eu tô ligado. Tá, calma aí. Deixa eu voltar você aqui. Seguinte, ninguém mexe no boneco agora. Ô, River, você tá andando aí na escuridão, no escuro, e você percebe, cara, você foi aí pra cima, né? Você tá lá em cima. Você percebe tem movimento aí pra frente, tá? Tem movimento, tem passos ali, tá? Aqui eu vou movimentando até a galera pra informar daquilo que está. A gente pode se movimentar de volta ou... Pode, pode se movimentar. O River voltou. Porque ele foi muito longe, tá ligado? Eu só quero sair do range da Fireball dos amigos. Sai do range da Fireball. Eles estão pra cá, bem me seguindo. Eles estão pra esse corredor. Aqui em volta da fogueirinha, narrador, tem alguma coisa? Vamos lá, Terence, em volta da fogueirinha, cara, você percebe que é meio que um acampamento, mas não é... Por um lado é um negócio improvisado, mas por outro você sente que está aí há algum tempo, sabe? É improvisado mais porque quem quer que durma aí não liga muito. Então, tá ficando... Foda-se, mas tem... Você tem a impressão que essa fogueira já foi acesa e apagada várias vezes. Não tem muita roupa aí, não, cara. Você não vê roupa, coisas de... de uso comum, se fosse humano, tivesse um acampamento, talvez teria um baú, uma caixa, com roupa, sapato, coisas assim, utensílios, de modo geral. Não tem praticamente nada aí, velho. É só um lugar que onde provavelmente as pessoas dormem. Você tinha falado de marcas de cobra? Aham. Eu tenho survival treinado, sei o que que é isso? Cara, claramente é alguma criatura que rasteja. Parece ser uma cobra gigante, velho. Porque ela é... Não, mas... Tem várias. Mas não é, tipo, do tamanho de uma cobrinha, velho. Parece ser um lagartão, um rabo de dragão, um bicho... É que eu não sei, velho. Rola um nature aí. Ou história, nature, ou próprio survival, vai. O que for melhor pra você aí? É que se você tiver... Se você tiver uma coisa mais aplicada, assim, pra criatura, porque o survival vai pra ver, mas se você não conhece... Animal handling. Pode ser um animal handling. Ó, o Shur tirou um 20 de nature. Legal. Ah, o cara já tirou um 20 de nature. Rola aí, rola aí. Três animal handling. Seguinte, cara, te parece ser uma criatura humanóide? Porque o jeito que tá o rastro não é uma cobra, e não é nenhuma cobra gigantona. Porque você não vê o corpo dela. É como se ela fosse ereta, como se fosse uma naga, sei lá, uma parada dessa. Ou uma naga, ou um guiu anti... Uma parada assim, tá ligado? Porque o corpo dela não tá rastejando o corpo inteiro gigante, é só uma parte do meio pra trás, a parte traseira, exatamente. Não é uma cobra inteira. Isso, é um humanoide que rasteja, tá ligado? Agora, qual criatura é? É alguma criatura fantástica dessa aí, cara. É difícil dizer exatamente qual. Pode ser do meu lado. Calma aí, calma aí. Fala, Terencio. Não, eu vou avisar que a gente vai perto de mim aqui. O Shurt tá aí olhando. Fala, Shurt, que você ia perguntar alguma coisa. É desse plano aqui, ou pode ser de Feywild ou de algum outro plano? Ah, tem desse bicho em todos os planos, o Shurt. Ah, eu não tenho do S também. Fala, Tune. Como essa cara está, um ritual, Detect Magic. Detect Magic, show. 10 minutos. Pode seguir. Beleza. Eu tô junto com o River lá no corredor. Tá. Não vou usando meu stealth ainda, eu vou me aproximar. Calma aí, pode parar, pode parar aí. Pera, 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 pera. Um monte de call-trop no chão aqui na frente. Vai jogar call-trop aí? Tá bom assim do jeito que eu botei aí, Rafa? Pode atrapalhar as caras na passagem mesmo. Ô, River, refaz esse teste de stealth aí, cara. Você tá rodando com o mesmo teste há mó tempão. Uou! Vou ler com vantagem porque eu tô no escuro, tá, filho? Muito bom. Tá. Beleza, Rafa. Você continua aí avançando, você joga essas call-tropes. O Brock... Brock, faz um stealth aí, Brock. Eu não faço stealth. Você vai andando toscão ou você vai com cuidado perto do River? Eu intimido, eu intimido a escuridão. Então intimida a escuridão aí. Ah, caralho! God! Ninja! Guerreiro ninja. Beleza. O barulho fica quieto e ele obedece. Você avançou, o Brock foi junto, ameaçou a escuridão e o barulho. Vocês estão aí quietos, vocês avançaram, botaram esse negócio, a galera tá ali atrás, viram as pegadas. Por enquanto, nada muda, nada acontece. O que vocês querem fazer? Feijoada. Feijoada. Eu vou andar pra frente, já que não tem nada aqui nesse fundão aqui. Não tem. Terence, o que você bate na sua mente, o que você imagina, o que você pensa, é que tinha gente aí e os malucos saíram, tá ligado? Dá pra saber pra onde eles saíram? As marcas que estão mais frescas no chão? Se vocês rolaram survival ou não, né? Faz survival rapidão. Não tinha rolado, não, tinha rolado animal handling. É. Faz um survival rapidão. É que eu falei que foi fácil, tinha um monte de marca. Caralho, dá dois, tá muito bom. Cara, é nessa direção aqui, tá? Então, acharam a porta. Vieram pra ir. Foram pra onde os meninos estão ali. Eu acabei não descrevendo, tá? Mas tem essas passagens, tem uma porta aqui, aqui no fundo do corredor, vocês conseguem ver uma outra porta também, e tem um corredor que abre pra cima e pra baixo, logo aí a frente. Então eu vou fazer o meu movimento aqui de trintinha. Ô, Gruntar? Oi? Aqui nesse lugar aqui que tinha abóbora aí em cima, eu quero jogar alguma coisa pra fazer barulho aí pra ver se faz eco. Uh-oh. Fala mais. Tem alguma coisa pra fazer um barulho, não? Mas você quer jogar como? Aonde? Assim, sei lá, se tiver uma panela ali, alguma coisa assim, eu vou jogar no meio ali pra ver se faz barulho e ecoa aí dentro, tá? Quero ver se é um lugar que ecoa. Panela? Não tem panela aí não, cara. Tem nada ali que possa fazer um barulho, não? Cara, você falou que tinha uns negócios quebrados, tem um pedaço de escudo ali que de repente se você jogar faz barulho. Vou fazer isso. Eu jogo ele meio que pro alto ali pra fazer um barulho ali pra ele cair no chão e ver se ecoa aí dentro. Tá. Você joga esse negócio, a galera tá avançando, você ficou um pouquinho pra trás, mas assim, você joga esse negócio, bate, não faz eco não, cara. Faz só um barulho meio abafado ali e pronto. O que você tá procurando provavelmente não é aí. É, legal. Eu sigo o caminho ali e vou seguindo ali. Eu vou mais ou menos próximo do Terence. O que acontece é o seguinte, de repente, Stuart, você tem um pressentimento, cara. Algo se mexe, você quase que escuta barulho, quase um sexto sentido, um sentido aranha. Você vê essa porta, ela se abrindo. Aqui embaixo você fecha. Você fecha ela. Calma aí, calma aí, calma aí, volta o teu boné. Volta o boné. Você vê essa porta se abrindo, cara, e quando essa porta se abre, no corredor, engraçado, não tá dando visão, porque você não tem visão no escuro, né? Não tem não. Pois é, cara. Até por isso eu tô com interesse. Então o problema é o seguinte, Stuart, você vê a porta se abrindo, passa o momento, você dá um passo pra trás, meio que pra fugir, pra sair, e você vê, vixi, que será que sai dessa porta? Que novo adversário nós teremos? Será que vai ser um outro lacaio flanqueando eles ali? Ou será que vai ser um chefão da parada? No próximo episódio a gente vai conferir, mas esse vídeo ainda não acabou, hora das dicas no Pensamentos do Mestre. Deixa eu só dar um recado rapidinho pra galera que apoia a gente no Catarse. Eu tô devendo aí há dois meses o material novo pra sair do Bosque dos Esquecidos. É um material bônus, além do que eu já tinha mandado, eu tinha mandado um overview do Bosque, alguns mapas, as localizações e tudo mais, só que eu fiz uma aventura dentro desse santuário que a gente tá dentro do jogo aí agora. Uma aventura que você como mestre pode pegar e dropar na sua campanha como você quiser. Tem as criaturas do Bosque, as tretas de várias salas, tudo que tá acontecendo por ali, o mapinha com a legenda e tudo. Ficou um material bem legal. Na terça-feira mais ou menos, dia 4, ele vai estar disponível pra todo mundo que apoia a gente no Catarse. Eu peço desculpas pela demora, eu sei que o objetivo do Catarse é apoiar o canal, mas eu gosto de entregar esse material e ele tava bem atrasado, eu peço desculpas pra galera. Se você quiser esse material e mais um monte de coisa que a gente tem disponível, um monte de música já categorizada, mapas a rodo, tokens de cada monstro do Livro dos Monstros com várias variações e ainda, pra galera que quer jogar no Clã do Machado, você pode apoiar o nosso Catarse, só 8 reais, dá uma força absurda aqui pro canal e com um valor pequenininho você vai estar com esse material todo disponível pra você usar nas suas aventuras ou jogar com a gente lá na campanha do Clã do Machado. Tem o link aqui embaixo pra você colar no nosso Catarse e fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Muito obrigado a todo mundo que apoia a gente e mais uma vez, desculpa a demora pro material. Logo no início do jogo, a galera invocou aquele Celestial, o Zaquiel, eu tinha algumas intenções ao colocar essa cena, a primeira delas era ter uma cena de interação social. é claro que ela poderia se transformar e demandar pra um combate, mas não era a ideia inicial e uma conversa ali com certeza ia ter. Eu fiz isso pra poder dar um ritmo diferente na exploração, a gente já tinha tido o combate com aquele elemental de pedra, já teve um pouco de exploração pela dungeon e aí uma cena de interação social eu achava que ia equilibrar bem o jogo. Toda vez que eu faço a dungeon, eu tento colocar esses três elementos, os três pilares aí do D&D pro pessoal poder explorar e ter um ritmo maneiro de aventura. E nesse sentido, eu acho que a coisa deu certo, foi legal, o problema vem a partir daí. Porque o Zaquiel é um celestial infantil, são criaturas criadas pelos deuses a partir das almas dos seguidores especiais que estão lá nas suas moradas divinas. O deus meio que paga um preço, cria esse celestial e esse celestial vai servir a maneira que eles têm pra poder intervir no plano material com a influência das suas criações. É uma lore nova que a gente fez pra Fanti que eu achei que ficou muito legal e eu coloquei ele no jogo pra poder apresentar um pouquinho dessa história pros jogadores, de como que a coisa funciona. O problema é que eu tinha um limite de quanto o Zaquiel podia revelar pra poder ajudar a galera. Se eu passasse muita informação, ia ser fácil pro pessoal resolver a situação lá na frente. Se eu passasse pouca informação, ficaria essa situação meio ruim que a gente teve no jogo. Cane PC apareceu, teve toda uma pirotecnia, ele devia ser importante, mas ficou um sentimento escroto, ficou um sentimento que ele foi inútil. E aí é culpa minha, eu falhei em dar uma interação relevante pro NPC no jogo, pro que os jogadores lembrassem dele, se importassem com ele, pra deixar o Zaquiel realmente como uma figura maneira na campanha. E na minha cabeça, isso foi uma falha de preparação do jogo. Eu deveria ter pensado melhor em como dar uma importância maior pra esse NPC. Talvez precisasse passar uma informação mais precisa, que fosse mais importante, que os jogadores não soubessem, talvez algum tipo de ajuda dentro da dungeon, ou então ele poderia ter uma missão secundária, pedir pros jogadores eliminarem uma criatura que tava ali dentro, ou resgatar algum item que ele queria. Enfim, eu senti que a minha preparação falhou e o jogo não ficou tão bom quanto poderia. E eu queria muito comentar isso aqui nessas dicas, porque esse é um exemplo maneiro que nem sempre a gente consegue como mestre fazer um trabalho tão bom quanto a gente gostaria ou tão bom quanto tava na nossa cabeça. E quer saber? Tá tudo bem, bicho. A gente fica um pouco chateado, é claro, mas pros jogadores tá tudo bem. É claro que eles vão zoar, vão brincar um pouquinho, falar que o maluco foi inútil, mas cara, vida que segue. Seus jogadores não vão ficar chateados com você, não vão ficar bravos nem nada. A gente como mestre fica se martirizando, triste de ter acontecido, que podia ser melhor, mas pros jogadores eles estão de boa e o jogo é pra eles. Então dá pra gente ficar de boa também, não precisa ficar na neura, não precisa ficar bolado, preocupado, e fica só na mente pra você poder fazer um trabalho um pouco melhor numa próxima e aí sim você ficar satisfeito. Mandar um alô aí pra galera do Mercado RPG, a melhor loja de RPG do Brasil. Os caras tem muito material e muito material maneiro, sempre com promoção e um precinho especial, desde conjunto de dados até cenários especiais, tipo um naviozão pra você montar, grid de batalha modular pra você poder fazer suas dungeons, as miniaturas, kit pra apresentar miniatura, tem muita coisa lá, vale a pena você dar uma conferida no site deles, vou deixar o link aqui embaixo e você ainda tem o cupom de 5% de desconto com gruntar, só usar esse cupom lá pra você ganhar o desconto no Mercado RPG, dá uma olhada no site deles que é o melhor do Brasil pra acessórios e pra material de RPG. Nessa dica de mestre eu falei bastante sobre preparação do jogo, né, como preparar pra uma aventura, eu tenho um vídeo muito legal, especial pra você da série Narrando como Mestre, falando sobre preparação de aventura, um método muito maneiro e lá nesse método tem falando sobre uma parte de NPCs, era a hora que eu devia ter focado um pouco melhor na hora de preparar o jogo, não aconteceu, mas você não precisa passar por isso, é só colar nesse vídeo aqui em cima falando sobre preparação de aventura na série Narrando como Mestre. Clica aí pra gente ficar juntinho no YouTube, eu vejo vocês numa próxima, valeu pela moral, pelo carinho, todo mundo chegou aqui, ó, um abraço, valeu galera! Tchau!